O conde criou armadilhas pra me levar ao altar. Ia me forçar a casar mais cedo ou mais tarde. Não, mas você não vai se casar. Eu vou te ajudar. Você vai fugir. Sim, você pode se esconder lá no sítio. Nós só temos que esperar o melhor dia. Mas você vai ficar livre do conde. Celina, eu vou te ajudar. Eu prometo. Vou pra casa e ficarei esperando o recado seu. Ai, obrigada, Aninha. Imagina, Celina. Até gostar. Até. Como é bom poder fazer alguma coisa por alguém. Como é bom. Ludovico. Que bom te ver outra vez. Que bom. Eu vim aqui pra me despedir. Pra me despedir. Pra sempre. Se eu despedir. Ludovico, agora que voltou. Mesmo nessa maneira misteriosa, mas... Não vai embora. Por favor, não vai embora. Eu preciso tanto da sua amizade. É que eu recebi uma... Uma permissão especial. De quem? Eu não posso explicar. São mistérios que... Mais tarde você vai descobrir. Só que eu estava sentindo tanta saudade de você. Você estava sofrendo tanto. Então resolvi voltar nessa semana de Natal. Mas agora... A sua vida continua. E a minha também. Sua vida? Mas... Claro. A vida é eterna. A vida continua... Pra sempre. Mas... Por que que você não pode me visitar? De vez em quando... Me aconselhar quando eu preciso. Porque eu vou partir para muito longe. Mais longe? Mais longe do que você já está. Mais longe. Eu vou para um reino de luz. Eu gostaria de dizer para você... Não se esquecer daquela caixinha... Lembra daquela caixinha... Que eu lhe dei? Um dia você vai precisar dela. E ela vai te salvar. A caixinha está bem guardada. Cuide também do seu amigo que veio do céu. Um dia ele vai precisar que você faça alguma coisa por ele. Em troca... Ele fará algo por você. Eu sei. Eu guardei o seu aviso dentro do meu coração. Eu guardei uma mensagem para você. Para você. E para todas as pessoas... Que tem sentimento no coração. Digo que é. Eu vou ouvir essa mensagem com o coração aberto. A vida minha... É uma corrente do bem. Acontece o que acontecer... Acontece o que acontecer... Recompensar-os. Mas o bem é linha. O bem é um tesouro que nos engrandece. É um tesouro que nos é dado... Para dividir com os outros. Só assim, fazendo o bem, recebemos o bem. Dá-me. E aí